Rush Rush Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush. Meu nome é Guilherme Freitas e hoje estamos com aquele tipo de arte que me dá um prazer imenso de produzir, principalmente por causa da novidade que é esse desafio pra mim. Neste vídeo eu transformei um personagem que vocês desenharam em um boneco 3D completo. Você vai conferir aqui todo o processo acelerado da maioria das partes desse trabalho aqui. Porque galera, nesse tipo de atividade, o desenho e a pintura são somente uma etapa ao invés do produto final. O primeiro passo aqui é criar o model sheet do personagem que o Henrique, o Notting, montou para o nosso desafio personagens de lava. E essa é uma etapa importante porque permite muito planejamento da modelagem desse personagem e dá pra começar a visualizar os desafios que teremos à frente. E como você pode perceber, eu descobri nessa parte aqui que esse model sheet é na verdade um Baymax de lava, né? Altas referências a Big Hero 6. Bom, pelo menos foi isso que eu fui capaz de produzir com o design inicial. Talvez na cabeça ali do Henrique esse personagem não é desse jeito, né? Mas foi assim que eu o interpretei. Depois que a gente tem esse model sheet pronto, nós vamos utilizar isso como uma base, galera, pra fazer a modelagem 3D. Esses dois planos do model sheet serão colados basicamente na nossa tela e a gente vai utilizar eles como referência pra fazer a silhueta do personagem ficar certinha, a posição de cada um dos elementos. Então a gente não fica lá no 3D tentando fazer as coisas dar certo. A gente tem referência pra fazer direitinho. E aqui eu tô utilizando uma técnica de modelagem mais tradicional, né? Tô trabalhando direto na malha 3D, manipulando vértices, arestas e faces. Aqui o foco, pessoal, é criar uma topologia maneira. Essa preocupação, né, com os formatos dos polígonos da malha 3D, do espaçamento entre eles. E também eu tô pensando em como tudo isso vai se deformar, porque esse personagem não vai ficar parado nessa pose, não. Ele vai mexer um pouquinho, galera. Vocês vão ver no final desse vídeo, então fica atento. Se você é novo no canal, já aproveita e se inscreve aqui, porque eu quero trazer, além de muito desenho, pintura e outras coisas, também quero fazer personagens 3D. Em especial, eu quero transformar os seus desenhos em personagens 3D pra mostrar que dá pra fazer isso, galera. Que não é impossível e que é muito legal. Continuando com o vídeo, né, nós iremos fazer a pintura dentro do Blender, pessoal. Normalmente eu uso o Photoshop pra fazer as minhas pinturas digitais, mas o Blender tem ali umas ferramentas muito maneiras pra fazer coloração e pintura direto no modelo 3D, e é isso que eu vou utilizar aqui. E lembrando, né, o Blender é um programa gratuito, então isso é uma belezura. E mais pro final, nós vamos fazer o rigging, onde a gente vai posicionar os ossos do personagem, os ossos que vão fazer com que nós possamos manipulá-lo, e também vamos pintar a influência de cada um desses ossos na malha. Essa é uma das partes, assim, que às vezes pode dar um pouquinho de trabalho, mas que é muito legal, vale muito a pena. Você pode ver também que nesse desenho que nós fizemos no começo, ele tem a barriga fechada, e isso é porque eu quero trabalhar com uma certa coisa aqui, eu quero transformar uma certa coisa aí nessa barriguinha. Na essência, pessoal, esse é o nosso Pipeline. A gente faz o model sheet, começa a trabalhar na modelagem, uma vez que a gente tem o modelo pronto, a gente pode fazer os mapas UV pra fazer as texturas, com isso a pintura digital em cima desse boneco, ir para o rigging, onde a gente consegue realmente fazer ele ser posável. E depois, é isso aí, tamo pronto. Pelo menos nesse processo aqui, onde o personagem não tem um render final, a gente vai pegar ele shadeless, né, sem sombra, sem luz e sombra 3D. A gente vai usar ele do jeitinho que ele é e colocar dentro do Sketchfab. Que é aquele serviço bonitinho que deixa você fazer upload de personagens em 3D e realmente mostrar aí pra galera toda. Então, esse é o processo, pessoal. Esse é o processo completo aqui dessa produção do personagem em 3D. E vou falar pra vocês, galera, eu demorei muito mais tempo do que eu precisava pra realmente entender cada uma dessas etapas pra produzir o meu personagem inteirinho do início ao fim. E eu tô super feliz em anunciar nesse vídeo aqui, pra quem não tá sabendo ainda, né, que eu me uni ao Sebastian Cavazzoli, o mito do Blender, pra produzir um curso completo, ensinando em detalhes todas essas etapas aqui, que você vai ver nesse vídeo, pra que você possa criar os seus personagens em 3D também. São mais de 17 horas de conteúdo, pessoal, indo do básico até o render, onde você vai criar dois personagens completos. E mesmo que você nunca tenha feito nada em 3D, você vai conseguir fazer um personagem inteiro com esse conteúdo. Passar por cada uma dessas etapas desse pipeline de produção. E tem um capítulo no meu final dando umas dicas muito legais de pintura no Blender pra fazer no mesmo estilinho hand-painted que eu tô utilizando na criação desse bichão de lava aqui. Além também de altas dicas sobre model sheets e como subir o seu personagem no Sketchfab. Aproveita que tem aquele descontão belezura de lançamento, pessoal, 58% de desconto. Clica no primeiro link que tem aqui na descrição e dá uma conferida no curso, além de aulas gratuitas que estão liberadas lá. Dá pra você ver todas as informações que você quiser ali sobre quantas aulas são, qual que é o negócio e esses bagulhos todos. Nesse vídeo aqui, pessoal, eu queria conversar também sobre uma pergunta que um inscrito fez na última live. Eu achei muito pertinente e decidi explorar um pouquinho mais a minha resposta. Ele perguntou assim, eu posso aprender desenho e pintura e 3D ao mesmo tempo? E eu acho que o melhor exemplo pra responder isso seria pensar em coisas onde nós fazemos atividades concomitantes, onde a gente faz coisa ao mesmo tempo. Eu acho que a escola é um lugar onde a gente sempre trabalha diversos conhecimentos durante até mesmo o mesmo dia. Seja uma aula de física, de português ou de biologia, os assuntos diferentes são sempre cobrados de nós. Da mesma maneira, se você for em uma faculdade, você terá várias disciplinas pra trabalhar. Talvez não no mesmo dia, né? Às vezes você tem uma matéria só por dia, mas certamente na mesma semana você vai ver assuntos diferentes. E assim a cada semestre do ano, um conjunto de disciplinas ou matérias são trabalhadas muito a fundo. E se a gente fosse tentar fazer algo parecido com o nosso aprendizado de arte? A gente acaba assumindo que arte é uma coisa muito diferente, mas se a gente fosse criar aulas pra essas disciplinas que queremos aprender e persistir nisso durante um tempo legal, como um semestre, o quanto de resultado a gente não teria, né? E sim, eu acho que dá pra aprender desenho, pintura, 3D, character design, luz e sombra e muitas outras coisas ao mesmo tempo. Eu acho que o mais problemático é a nossa capacidade de se organizar de forma autônoma pra fazer tudo isso dar certo. A gente tende a ser ruim, né? A se controlar e se reger, né? Eu também sou um desses, gente, que precisa de um esforço monumental pra conseguir me organizar direitinho. Talvez você esteja passando pela mesma situação e talvez quem fez a pergunta também, né? Perguntou, poxa, eu não consigo nem estudar o que eu queria de pintura, como é que eu vou estudar outra coisa? Eu também passei por isso, pessoal. E acho que o principal é essa ideia de como que a gente pode organizar melhor o nosso tempo, a forma como nós usamos o nosso tempo. Porque, realmente, não tem como ficar animado e considerar estudar duas coisas se estudar uma já tá sendo muito difícil ou bem pouco produtivo. Recentemente, pessoal, eu busquei alguma coisa pra me ajudar. Eu busquei uma ferramenta, porque a gente fica nessa, né? Eu vou pegar ali uma agenda e eu vou anotar, mas eu esqueci de anotar na agenda. Aquele papo todo, né? Então, eu lembrei de uma coisa que eu utilizei há um tempão atrás. Vocês lembram da técnica do Pomodoro que eu falei aqui há muito tempo atrás, onde era, assim, 25 minutos de foco e 5 minutinhos de descanso e você ia alternando entre esses períodos pra você realmente ficar focado no trabalho. Ainda assim, eu queria algo que fosse um pouco diferente, algo que eu pudesse ter um pouquinho mais de controle sobre com que tipo de coisa eu tô gastando meu tempo. Então, eu encontrei, procurando aí um monte de coisa, um aplicativozinho muito legal, galera. Isso aqui não é jabá nem nada, não é propaganda, não estou sendo pago. É que eu gostei de verdade do trequinho. Eu acho que pode ajudar você que tá querendo estudar várias coisas ao mesmo tempo, que tá querendo fazer mais com o seu tempo, né? Ele chama Tracking Time. E aqui vai ter um link também na descrição. E ele permite você criar tarefas. Então, você cria lá, tarefa tal, tal, tal. Dentro dessa tarefa, você pode criar um projeto, talvez um projeto maior. Então, tem um projeto, por exemplo, aqui no meu, que são os vídeos da semana e dentro do cliente, que você pode criar um cliente também, eu coloquei Brush Rush. Então, para o cliente Brush Rush, temos o projeto vídeos da semana. E lá eu tenho cada uma das tarefas que eu preciso fazer. E isso lembra muito aquilo que a gente conversou em algum vídeo passado aqui, sobre essa ideia de como a gente organiza as nossas tarefas, projetos, sonhos, tudo isso, né? E aqui a gente meio que vai realmente transformar tudo isso em coisas que a gente consegue visualizar. Isso é muito maneiro mesmo. E então, uma vez que você cria uma tarefa, você consegue dar um play nela. E assim, você tá no modo trabalhando. Ele vai anotando os minutos que você vai gastando naquele trabalho. E isso realmente dá um boost no foco, pessoal. Porque além de você ver aquele contador ali aumentando, né? Ou quanto tempo você já gastou naquela tarefa, dá uma ajuda pra você utilizar o tempo de uma forma mais consciente. Você vê o que tá acontecendo. Outra coisa muito maneira é você ver depois, né? Talvez no final da semana ali, como que você gastou o seu tempo, né? Quantas horas você se dedicou às coisas que você queria fazer de verdade? O quão bem você conseguiu seguir aquele planejamento que você fez pra você mesmo. Então, a técnica aqui, pessoal, é registrar as suas atividades, marcar o uso do seu tempo pra que você fique mais consciente da forma como você tá utilizando ele. E aí você possa falar Putz, eu tenho que fazer mais isso, menos aquilo. Eu tenho que mudar isso ou mudar aquilo. Você ganha uma forma de repensar aquilo que você tá fazendo. E isso tem me ajudado muito, galera. Juro pra vocês, tem muita coisa que não estaria funcionando hoje. E muita coisa também, pessoal, que não vem de forma direta pro canal, né? São coisas que vocês acabam não vendo, mas que eu tô conseguindo concluir e cumprir recentemente, graças a esse programinha também, que tem me ajudado muito a organizar tudo isso que eu tenho pra fazer. E não tem sensação pior, galera, do que ver todas as coisas que você precisa concluir que você ainda não fez. Ao mesmo tempo que você tá cansado e você não sabe se descansa ou se trabalha mais. Então, vê esses horários, vê quanto tempo você demora pra cumprir uma tarefa. É algo muito legal que ajuda muito. Então, se você tá aí na batalha pra aprender várias coisas ao mesmo tempo, o que eu posso dizer pra você é se organize e faça acontecer. Aprender o necessário pra criar personagens 3D desse jeito aqui é possível, mesmo com outras atividades e interesses que você está perseguindo. Vai nessa, cara. Vai com tudo. E esse é o nosso monstrão de lava, galera. Aqui a representação mais clássica da azia, né? Aquele ardor, aquela fugachão que vem ali da barriga. É assim que a gente representa a gastrite, né? No ser humano. É com o monstro de lava ali com a barriga aberta. Galera, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo aqui no canal. Eu quero muito transformar outros personagens de vocês em personagens em 3D completos feitos no Blender no programa gratuito. Então, pra isso, eu preciso que vocês participem dos desafios. Tem mais um desafio rolando e eu também criei um grupo do Facebook só pra isso. Então, dá uma olhadinha no link aqui na descrição. Participa lá do grupo que a gente vai explicar. Eu vou explicar tudo um pouquinho mais em lives também. A gente vai ver tudo certinho como é que isso vai funcionar. Mas o que eu preciso é que você participe desses desafios pra que eu possa ter os seus personagens pra criar outros projetos em 3D aqui no canal também. É isso aí, galera. A gente se vê no próximo Valeu e falou! Tchau, tchau! 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 Obrigado.